E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada acabou de liberar as tarefas aí da Tartaruga Ninja fase 2, tá? Vamos pra cá, já está aqui as tarefas, elas já estão liberadas pra gente fazer, beleza? Faltam algumas das tarefas da semana 1 que ainda não fiz, a fase 1, mas tá aqui a fase 2 que é equipe-se, tá? E tem algumas tarefas que são bem fáceis, então eu não vou trazer um vídeo com todas, mas vou trazer um vídeo aí específico com algumas tarefas aqui. E a primeira tarefa que eu vou trazer pra vocês é causar dano a oponentes com armas da Tartaruga Ninja, então eu vou mostrar pra vocês quais são essas armas e como você vai fazer esse desafio. Então, tô chegando aqui onde tá aí a entrega de suprimentos da Tartaruga Ninja, tá? Pra você fazer a tarefa de você causar dano a oponentes com armas da Tartaruga Ninja, você tem que achar ela, tá? Ela fica marcada aqui no mapa, essas duas, como fala, essas duas garrinhas aqui, ó, pode ver que tá marcada aqui um negócio em branco, é só você vir pegar aqui e você vai utilizar ela, tá? Qualquer arma daí da Tartaruga Ninja dá pra completar o desafio, beleza? Qualquer entrega de suprimento que você entregar, você vai dar conta de fazer essa tarefa. Agora a gente tem que causar dano a oponentes, vamos ver se eu acho algum oponente aí, é, oponente, né? Pra gente causar dano ali, ó, tem outra tá aqui, ó, pode ver que essa daqui é outro formato, ó, pode ver que ela tá ali. É, outro símbolo, então vamos chegar ali e pegar outra entrega de suprimento, pra ver qual que é o item que vem nela, beleza? Então é só você ficar vendo essas marcações aí que você vai encontrar, cada uma tem uma marcação diferente, uma tem um negócio, outra tem outra, então é só você ver as marcações aí. E aí, que legal, vamos ver essa daqui, tá? Mas eu vou com essa daqui, eu gosto mais dessa, beleza? Fica o critério do seu cara atacar qualquer uma dessas armas místicas e você aí bater em oponentes, tá? Causar dano que você consegue, vamos ver se encontra algum oponente aqui e se eu causar dano eu já vou mostrar pra vocês. Olha, ele tem um oponente aqui, então vamos aí nele, tá? Tá bom, de eliminar dois aqui, já contou para o desafio, beleza? Então bem simples aí, é só você achar a arma nas entregas de suprimento que você completa essa tarefa, tá? Se eu te ajudei, escreva, opa, tem mais um carinho aqui, escreva no comentário aí, tá? E eu vou dar uma lida nos comentários, beleza? Então esse vídeo aí é bem facinho, quer dizer, essa tarefa é bem facinho se você catar uma dessas armas e completar o desafio. E um forte abraço e fica com Deus.